Então fala aí galera, Gigão aqui trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez sobre as skins vazadas aí, principalmente do Myers, do Ghostface e teve outras ali também do Legion e tal. Já fizeram um render 3D, eu vou deixar o canal do criador desses render 3D na descrição, um canal excelente, recomendo muito que vocês vão lá e dêem uma olhada. Tem render de diversas coisas e ele já fez basicamente da nova skin do Myers, aquela skin do hospital que ele está usando um jaleco, a galera já até brincou ali, dizendo que é o Myers após o exame de próstata ali. Eu achei muito engraçado o cara comentando isso e mano é uma skin que todo mundo queria aquela skin do Myers sem camisa e tal, né, bombadão, né. Mas não foi bem essa skin que veio, né, veio essa outra skin aí dele com jaleco, que já é bem diferenciada, né, eu provavelmente não sei se eu vá comprar ela, mas é uma skin aí bem diferenciada. E killers licenciados aí realmente precisam de algumas skinzinhas aí pra ficar um pouco diferente, não aquela mesmice de sempre. E a gente também tem a skin do Ghostface, finalmente cara, depois de todo mundo dizer que eles só conseguiram os direitos da máscara, que eles não tinham os direitos da roupa, então eles não podiam fazer algo muito semelhante, igual. Dessa vez finalmente tem a skin do Ghostface com aquele roupão preto, né, estilo morte e tal. Cara, ficou fenomenal, ficou lindo, cara. Com certeza eu ainda vou pegar essa skin, quero fazer um vídeo jogando de Ghostface com essa skin aí, com toda a certeza absoluta. Tem uma skin da Pig também, eu não sei se tem um render 3D dela, mas a skin da Pig ali não achei tão, né, tão fora do comum, é mais igual aquela outras ali que já tinham botado no jogo, mudou um pouco a coloração, alguns detalhes e tal. Mas também tem mais uma skinzinha da Pig aí que vai lançar. E skins aí temos duas do Legion também, que ele tem tipo uma pintura no corpo ou algo, saca, não sei muito bem ali e tal. Mas não é uma skin muito bacana não, eu particularmente não curti essa skin do Legion aí não. Diga a vocês nos comentários se curtiram, eu ainda não tenho Legion, pretendo comprar ele, mas por agora essa skin aí com certeza eu não gastaria dinheiro pra comprar ela. Bom, no mais, as principais aí, né, do Myers e do Ghostface estão incrivelmente lindas e maravilhosas aí. E desculpem eu estar trazendo tanto conteúdo de notícia porque, cara, o DBD aí nessa última semana teve atualização, teve nerf, teve negócio de Halloween, que eu também vou trazer um vídeo, talvez ainda hoje ou amanhã, falando melhor aí como é que vai ser o Halloween e tudo mais pra galera. E as gameplays aí de killer, de sobrevivente, eu vou estar soltando aí ainda essa semana se possível, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí as novidades do DBD e digam nos comentários se vocês curtiram ou não essas skins aí vazadas do Myers, Ghostface, Legion e também tem, se eu não me engano, da Nancy e do Steve, mas essas eu acho que já tava lá dentro do jogo, lá no passe de batalha e tal, pra galera poder ver. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, valeu, falou e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho